As flores do jardim da nossa casa Morreram todas de saudade de você E as rosas que cobriam nossa estrada Perderam a vontade de viver Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Não, não, não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim As coisas que eram nossas se acabaram Tristeza e solidão é o que restou As flores das estrelas que apagaram E o inferno da saudade começou As nuvens brancas se escureceram E o nosso céu azul se transformou O vento carregou todas as flores E em nós a tempestade de sabor Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Mas não tem flores Depois que a chuva cair Outro jardim um dia A de recorrer Para depois do Não tem flores Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Não, não, não posso mais Olhar nosso já sim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim